Quero saber de onde eu sou, que eu diga algum lugar Dessa mesma terra sou, com a mesma entrega eu vou Dessa mesma luz de sol, que te vou nascer Também de que raça sou, de que origem ou condição Sou da raça humana, sou sempre do teu lado Estou no mesmo destino que nos verá crescer Tira essa venda de uma vez, e começa a olhar sem distinção Essas diferenças que se vê, já não tem valor do coração Pesta de sabores, sonhos sonhadores Todos somos um, igual a todos aqui, hola Misturando coris, vozes e tambores Corazões unidos, mas os vozes cantando a paz Quero amor pra respirar E contigo começar Quero saber de onde eu sou, que eu diga algum lugar Dessa mesma terra sou, com a mesma entrega eu vou Dessa mesma luz de sol, que te vou nascer Também de que raça sou, de que origem ou condição Sou da raça humana, sou sempre do teu lado Estou no mesmo destino que nos verá crescer Tira essa venda de uma vez, e começa a olhar sem distinção Essas diferenças que se vê, já não tem valor pro coração Pesta de sabores, sonhos sonhos sonhadores Todos somos um, igual a todos aqui, hola Misturando coris, vozes e tambores Corazões unidos, mas os vozes cantando a paz Quero amor pra respirar Quero amor pra respirar Quero amor pra respirar E contigo começar Quero amor pra respirar Festa de sabores, sonhos sonhadores Todos somos um, igual a todos aqui, hola Misturando coris, vozes e tambores Corazões unidos, mas os vozes cantando a paz Pesta de sabores, sonhos sonhadores Todos somos um, igual a todos aqui, hola Misturando coris, vozes e tambores Corazões unidos, mas os vozes cantando a paz Corazões unidos, mas os vozes cantando a paz Corazões unidos, mas os vozes cantando a paz